Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui pra vocês. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje é o passo a passo dessa linda pulseira em macramê com regulagem, gente. É isso mesmo. Muito facinho de fazer. Tenho certeza que vocês vão amar aí essa ideia, tá? Só ficar bem atento ao passo a passo aí, que eu tenho certeza que vocês vão pegar rapidinho também, certo? E olha a delicadeza, como que fica. Coloquei aqui no braço pra vocês verem, tá? Como que fica a parte da frente. Embaixo com a nossa regulagem, ó. Onde você regula aqui. Com as duas pontinhas puxando, levando até o final. E olha isso, gente. Que lindinho. Muito bonitinho. Se vocês gostarem, já deixa aquele joinha. Se inscreve aí no canal pra você que é novo aqui. Sejam todos bem-vindos. Espero muito que vocês gostem do nosso conteúdo. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação, porque é vídeo todo dia. Tem um passo a passo incrível aí pra vocês, certo? Também pra você que não me segue nas redes sociais. Estou deixando o link aí na descrição pra vocês ir lá me seguir. Gente, então sem mais da longa, já vamos aos materiais e ao passo a passo de hoje dessa linda pulseira aí de regulagem. Ó, gente. Então, os materiais que vamos precisar pra tá fazendo a nossa pulseira aí de regulagem, em macrame de regulagem, vai ser de pérolas da número 8. Vou usar todos na cor perolada, certo? Então, pérolas número 8. E pérolas da número 5, também na cor perolada. Então, são dois tamanhos de pérolas. 8 e 5. Vou precisar também, aqui pra gente trabalhar nesse começo, eu vou precisar de quatro pedaços de fio de seda, tá? Que é aquele bem fininho. Então, a gente vai precisar de quatro pedaços grandes. O tamanho desses quatro pedaços eu vou estar deixando passando aqui na tela. Então, se caso sobrar até o final que a gente está trabalhando, eu vou tirar um pedaço pra gente fazer a parte da nossa regulagem, certo? Mas as medidas eu vou estar deixando passando aqui e também na descrição pra ficar mais fácil pra vocês. Vou precisar de um isqueiro e uma tesoura para estar me auxiliando. Gente, não estranha o barulho no fundo. Muito cachorro na rua hoje tá impossível de gravar. Mas, enfim. Tá? Então, igual falei pra vocês, todos os materiais eu vou estar deixando aí pra ficar mais fácil aí pra vocês. E aí, gente, se vocês não tiverem essa plancheta, vocês podem estar colando na mesa, tá? Mas eu sempre gosto de usar ela, tá? Pra mim tá colocando aqui, ó, embaixo dessa parte aqui, que eu acho que fixa mais aí pra gente conseguir trabalhar bem certinho. Mas vocês podem estar colando na mesa, certo? Ó, gente. Então, agora pra gente iniciar o nosso trabalho, eu peguei aqui os quatro pedaços de fio de seda, certo? E eu coloquei assim, um do ladinho do outro. Os quatro pedaços são dos mesmos tamanhos, tá? Então, agora aqui a gente vai iniciar medindo a partir de doze centímetros. Ó, dessa forma aqui, ó. Então, as quatro pontinhas estão por igual. E eu vou medir aqui a partir de doze centímetros. E eu vou estar colocando aqui na minha prancheta. Então, a partir dos doze, é onde eu coloco aqui meu prendedor. Ou então, vocês colam aí na mesa, certo? E agora a gente vai trabalhar iniciando o nosso macramê. Agora aqui, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou passar, ó, eu vou separar as duas pontas na minha lateral, tá? Então, tem as duas pontinhas das laterais e as duas pontinhas aqui do meio. E esse daqui do meio, eu vou colar aqui na mesa, tá? Então, faço isso daqui, ó. Colo aqui na outra pontinha, aqui na mesa, certo? Então, ficou assim. E esses dois a gente vai iniciar fazendo o nosso macramê. Ó, tá vendo? Dessa forma. E agora aqui, pra fazer o macramê, é bem simples, é bem fácil. Já tem vários passo a passo aí no canal ensinando a fazer, tá? Então, eu vou iniciar meu macramê sempre do meu lado esquerdo. Eu gosto de iniciar fazendo o meu ela. Então, do meu lado esquerdo, eu faço ela assim, ó. Jogo essa ponta em cima dessa. Lembrando, gente, que eu gosto de tá selando todas as pontas antes de começar o meu trabalho. Que dessa vez aqui, eu acabei esquecendo. Então, ó, eu gosto sempre de tá selando as pontinhas pra ficar aí mais excitante na hora que a gente estiver trabalhando. Até mesmo, facilita da gente trabalhar com as pérolas aí também, tá? Passo isso deixando bem fininho. Certo? Então, eu vou começar aqui novamente. Eu inicio sempre do meu lado esquerdo. Com a ponta do lado esquerdo, eu jogo por cima dessa aqui do meio, dessas duas da base. Com a ponta do meu lado direito, eu jogo por cima dessa. E já passo lá embaixo aqui, ó. Por debaixo de todos os fios, até sair por dentro aqui desse elo. Certo? E vou puxar as duas pontinhas. Esse começo aqui, eu vou fazer mais ou menos. Depois eu vou medir pra vocês o tamanho que vai ficar. Porque eu não sei ainda, eu tô fazendo pela primeira vez aqui junto com vocês, tá, minha gente? Então, eu vou medir depois que eu achar que fica um tamanho bom. Daí, eu vou medir aqui junto com vocês. Agora, o meu elo aqui do meu lado direito. Então, com esse fio do lado direito, eu jogo por cima desse da base. Com o meu fio do lado esquerdo, eu jogo por cima desse. Com a mesma ponta, eu passo aqui embaixo, ó. Por debaixo aqui de todos os fios, até sair por dentro aqui desse elo. E, ó, e vou puxar. Sempre intercalando os lados do elo, certo? Então, eu tinha feito do lado direito, agora eu vou fazer aqui do meu lado esquerdo. Lado esquerdo. E eu faço assim, tá? Pegando essa ponta do lado esquerdo, jogando por cima dessa da base. A ponta do meu lado direito, eu jogo por cima dessa. Até sair aqui, ó. Nessa cruzinha aqui, ó, do meio que se formou. Eu já passo aqui, ó, por debaixo pra mim sair aqui por dentro desse elo. E vou puxar. Se você estiver fazendo e você esqueceu o lado que você iniciou fazendo o elo, é só olhar onde tem esse relevinho. Sempre o lado onde tem um relevinho, onde eu finalizei com um relevinho, é onde você vai fazer o seu elo, tá? Só pra vocês aí não se perderem. Agora aqui, vou fazer pela última vez aqui junto com vocês. Meu lado direito. Eu venho com o fio por cima desse agora. Com a outra ponta, jogo por cima dessa. E passo aqui, ó, por debaixo de todos os fios. Até sair aqui por dentro aqui desse elo. Que se formou. E agora aqui é só puxar aqui, ó. As duas pontinhas levando até o final. Certo? Agora eu vou adiantar o meu vídeo, minha gente. Porque até aqui eu acredito que deu pra vocês pegarem. Se vocês não pegou, volta um pouquinho o vídeo. Porque temos muita coisa pra fazer nessa pulseira e o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, vou pausar até aqui. E eu vou fazer o processo sempre o mesmo, intercalando os lados do elo. Aí eu volto pra mostrar quanto que a gente vai fazer aí de macramê. Ó, gente. Então, já adiantei meu processo fazendo aí meu macramê. Então, até aqui eu vou medir junto com vocês, ó. Então, até aqui eu vou fazer com aproximadamente três centímetros, ó. Três centímetros de macramê, certo? Ó, não sei se tá dando pra vocês verem que tá pegando a luz. Ó. E agora aqui a gente vai iniciar trabalhando com as pérolas, tá? Que vai ser a parte do meio aí da nossa pulseira. Então, de que forma? Ó, gente. Então, pausei aqui, voltei aqui. Por quê? Porque eu selei aqui as duas pontinhas, tá? Aqui eu tenho que deixar o mais fino possível. Porque agora aqui a gente vai trabalhar com as pérolas, tá? Principalmente a pérola da número cinco. Ela a gente tem um pouquinho de dificuldade de passar. Então, eu vou queimando e afinando assim com o dedo, ó. Tá vendo? Fazendo isso com a esquerda e passando o dedo pra deixar bem fininho. Agora eu vou cruzar. Eu vou iniciar primeiramente com a pérola, as pérolas da número cinco. Então, eu vou fazer uma cabecinha de Mickey da pérola número cinco. Aí no meio eu vou deixar centralizada. Fazendo uma cabecinha de Mickey com a pérola da número oito. E finalizo uma cabecinha de Mickey com a pérola da número cinco, certo? Então, aqui primeiramente eu vou iniciar cruzando os fios por dentro de uma pérola da número cinco, tá? Então, aqui no total vai ser... Falei três, não. Vai ser quatro pérolas da número cinco que a gente vai usar aqui nesse começo, tá? Então, eu levo um fio pra lá dessa forma aqui. E agora aqui eu venho com outro de encontro, cruzando mesmo os fios, tá? Ó. Faço isso daqui, apontou aqui, ó. Só puxar, ó. Eu faço isso daqui, ó. Cruzando os dois fios por dentro da pérola da número cinco. E eu vou levar agora até lá o final do meu trabalho. Puxando aí as duas pontas até encostar lá no meu macramê, tá bom? E eu vou fazendo isso daqui, ó. Até encostar lá. Fiz isso? Agora aqui o que que eu vou fazer? Eu vou separar as duas pontinhas. Então, essa e essa eu vou unir com essa da lateral, tá? Ó, vou unir aqui. Deixa eu organizar aqui. Eu vou unir com essas dois fios aqui da lateral. E essa aqui do meu lado esquerdo eu vou unir com a minha lateral do meu lado esquerdo. Dessa forma. Por quê? Porque aqui eu vou passar uma pérola da número cinco por dentro desses dois fios. E outra desse outro lado aqui por dentro dos dois fios também, tá? Então, aqui sem segredo. Ó, então, passei aqui, tá? Por dentro dos dois fios. E eu vou levar também aí essa pérola. Puxando bem os dois fios, tá? Levando até o final aí do meu trabalho. Ó, dessa forma aqui, ó. Tá? Encosto bem lá na outra pérola da número cinco. Deixa bem encostadinho lá. E agora aqui desse outro lado eu vou fazer a mesma coisa, tá? Passar por dentro aí a pérola número cinco por dentro aí dos dois fios também. Ó, então, passei aqui, ó. Só tô puxando até encostar lá, ó, no final do meu trabalho. Tá bom? Puxa aqui bem os fios. Ó, e deixei encostadinho aqui, ó. Ó. Agora aqui, não precisa ser tão apertado. Porque senão depois ela não vira a cabecinha de Mickey, ó. Ela tem que ficar assim, ó. Porque agora aqui a gente vai pegar mais uma número cinco pra gente cruzar, ó. Tá? Pra ficar assim, bem no meio. Tá? Então, agora aqui o que que eu vou fazer? Eu vou separar aqui novamente as duas pontinhas do meio e vou fazer aqui a mesma coisa. Então, agora eu vou separar as das laterais que a gente estava fazendo o nosso macramê. E vou deixar somente as pontinhas do meio, onde a gente vai pegar mais uma pérola da número cinco. E vamos cruzar aí por dentro dela, tá? Cruzando os fios por dentro da pérola. Jogando pra lá. E vem assim, ó. Com outro fio de encontro passando assim por dentro dela. Tá bom? Então, eu uso essa técnica aqui que eu acho mais fácil. Apontou lá do outro lado, a gente já tenta puxar aqui a pontinha. Ó. Fiz isso. E agora aqui é só levar até o final lá do meu trabalho, ó. Tá vendo? Só cruzei os fios por dentro dela. E vou puxar aqui, ó. As duas pontinhas. Até chegar lá, ó. Na finalzinha lá do meu trabalho. Pra formar aí uma cabecinha de Mickey, igual eu falei pra vocês, ó. Essa cabecinha de Mickey aqui, ó. Certo? E vai ficar assim. Agora aqui a gente vai trabalhar primeiramente com um lado aqui dos dois fios. E depois com outro lado a mesma coisa. Ó, gente. Então, aqui a gente vai fazer dessa forma, ó. Então, não tem durex na mesa. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com os fios soltos. Tá? Então, dessa forma aqui. Muito atenta aqui agora. Eu vou fazer o macramê só com esses dois lados do fio. Primeiramente aqui. Depois eu vou repetir a mesma coisa aqui desse outro lado. Então, essa parte aqui, ó. Eu vou sempre trabalhar por cima e embaixo desse fio aqui. Tá? Esse fio de dentro. Tá? Então, vou deixar esses dois aqui no meu lado esquerdo. Vou trabalhar com os dois no meu lado direito. E aí, eu vou pegar essa ponta aqui da minha lateral. Que é a parte de fora. E eu vou iniciar assim, ó. Primeiramente, eu venho com a ponta. Eu vou jogar por cima desse fio aqui. Muito atento, gente. Porque depois eu vou adiantar o vídeo. Então, ó. Com essa ponta eu jogo por cima dessa daqui. E com a mesma ponta eu vou sair aqui embaixo. Pra mim, sair aqui por dentro do elo. Tá? Então, eu joguei por cima. Agora eu venho com o meu fio por baixo dele. Tá? Então, por cima e depois por baixo dele. E vou sair aqui, ó. Por dentro desse elo aqui. E vou puxar. Tá? Essa mesma pontinha eu vou puxar. Agora a gente vai intercalar. Agora eu vou fazer por baixo. Então, eu tinha feito por cima dessa forma. Agora a gente vai fazer assim, ó. Por baixo. Vou jogar o meu fio por baixo. Intercalando um por cima, outro por baixo. Um por cima, outro por baixo. E agora com essa mesma ponta eu vou jogar por cima aqui, ó. E sair por debaixo do meu elo. Então, por cima aqui. E entrei aqui por dentro do meu elo. Ó. E vou puxar. Certo? Agora eu vou fazer novamente por cima. Então, eu jogo esse fio por cima desse. Certo? E já sai aqui embaixo do meu elo, ó. Por debaixo desse mesmo fio. E sai aqui. Puxa a pontinha. Viu como é muito facinho, gente? Ó. Agora aqui por debaixo. Tá? Faço isso daqui por debaixo agora do meu fio. Certo? E já sai aqui por dentro desse elo. Puxando aqui, ó. Passo por dentro do elo. E depois passo novamente por debaixo do meu elo. Dessa forma. E vou puxar essa mesma pontinha até lá o final. Certo? Ó. Vou puxar aqui, ó. Até o final. Agora aqui ele vai ser por cima do fio. E já passa aqui por debaixo dele. Puxando aqui o fio até o final novamente. Tá? Agora aqui novamente por debaixo. Por debaixo do fio. Sempre intercalando. Uma hora eu faço por debaixo, outra hora por cima, tá? Muito atento nisso. Agora aqui por debaixo. E passa aqui por dentro do elo. E sai por debaixo dele também. Tá? Ó. Agora vamos fazer... Sempre apertando lá em cima, tá minha gente? Cima, tá? Eu tinha feito por debaixo. Agora por cima. Passo por dentro do meu elo. E vou puxar. Ó. Dessa forma. E agora por debaixo. Passo por debaixo. A mesma ponta. Passo aqui por dentro do elo. E sai por dentro. Por debaixo dele aqui novamente. Tá? Ó. Agora aqui por cima. Tá? Ó. Por cima dele. Com a mesma ponta. Eu saio aqui, ó. Por dentro desse elo. Lá embaixo desse fio da base. Sai por dentro desse elo. Tá? Ó. Sempre a mesma coisa. Agora aqui vai ser por debaixo. Debaixo do meu fio. Passo por dentro desse elo. E sai por debaixo dele novamente. Tá? Então, eu entrei por dentro dele. E saí lá. Por debaixo dele aqui novamente. E vou puxar. Eu vou fazer, gente. Até dar mais ou menos uma oito vezes. Esse mesmo processo. Até inteirar aqui, ó. Oito nozinhos. Oito relevinho aqui desse lado. Tá bom? Ou então, eu vou medir aqui com vocês. Pra mostrar pra vocês quanto ele vai ficar. Agora por cima. Então, joga aqui por cima. Passo debaixo aqui do meu fio. E sai por dentro do meu elo. Tá? Deixa eu só contar aqui agora. Ó, gente. Agora aqui eu vou finalizar fazendo a última. Eu finalizo por baixo. Tá? Então, eu jogo aqui esse fio por debaixo desse. Passo aqui por dentro do elo. E já sai por debaixo dele aqui novamente, ó. Tá? Dessa forma aqui. E aqui é só puxar levando até o final. Aí aqui eu tava contando. Já deu os meus oito pontinhos. Tá bom? Ó. Então, deixa eu só aproximar aqui pra vocês verem. Ó. Oito pontinhos. Eu conto a partir desses relevinhos. Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito relevinhos. Ou então, medindo com a régua. Pra quem tem dificuldade. Eu gosto sempre de medir com a régua. Pra pessoa ter uma noção. Então, ó. Daqui aonde eu iniciei até aqui. Deu mais ou menos dois e meio centímetros. Ó. Dois e meio centímetros. Tá batendo a luz aqui. Ó, tá vendo? Dois e meio centímetros. Só pra vocês verem mais ou menos o tamanho que vai ficar. Agora eu vou deixar essa parte aqui desse lado. E vou iniciar agora desse outro lado aqui também. A mesma coisa. Então, a gente vai deixar a parte de dentro assim. Paradinha. E vamos trabalhar somente com o fio da parte de fora. A gente inicia jogando por cima. Tá? Eu sempre gosto de iniciar assim, ó. Por cima. E sair aqui, ó. Por debaixo desse fio. Tá? Com a mesma ponta. Eu jogo por debaixo pra mim sair por dentro desse elo. Certo? Segura esse fio e puxo esse daqui que a gente está trabalhando. Tá? Então, sempre intercalando. Eu tinha feito por cima. Agora, eu vou fazer por baixo dele. Então, agora eu jogo esse mesmo fio por debaixo dele. Dessa forma aqui, tá? E com essa mesma ponta, eu jogo por dentro do elo e passo por debaixo desse elo também, ó. Então, dessa forma. E daí, eu já puxo aqui, ó. Tá? Puxo lá em cima. E agora, eu vou fazer por cima novamente. Sempre intercalando. Uma vez por cima, outra vez por baixo. Aqui por cima novamente. Passo com a mesma ponta aqui. Por debaixo pra mim sair por dentro aqui do elo. E agora aqui, ó. É só fazer isso daqui, ó. Puxar a pontinha de fora. E apertando. Tá? Então, sempre intercalando. Eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Tá? Não tem segredo. Ó, gente. Então, eu já adiantei o vídeo. E fiz o outro lado a mesma coisa. E o mesmo tamanho, tá? Então, dois e meio aí para cada lado. Igual eu falei pra vocês. Certo? Ó. Dois e meio para cada lado. Agora aqui, a mesma coisa que a gente iniciou fazendo a cabecinha de Mickey aqui. Agora, a gente vai fazer mais uma cabecinha de Mickey aqui nesse meio. Só que dessa vez com a pérola da número oito. Certo? Ó, então, primeiramente, eu vou trabalhar com esses dois fios do meio. Pegando uma pérola da número oito. E eu vou cruzar por dentro dela. Tá? Então, faço só isso. Ó, levo um fio pra lá. Vou vir aqui com o outro de encontro. Cruzando por dentro dessa pérola aqui, número oito. Sem segredo. Ó, cruzei os fios. E ó, ficando dessa forma aqui. Tá? Vou levar até o final lá do meu trabalho. Até encostar lá no meu macrame. Ó, dessa forma. Agora, eu vou separar cada fio pro seu lado. E eu vou trabalhar com esses dois fios. Passando, novamente, uma pérola da número oito por dentro dos dois fios. Lembrando que aqui, como a gente estava trabalhando com um lado somente do fio. Então, um lado do fio está mais curto. Mas, mesmo assim, eu vou passar por dentro desses dois fios. Tá? Mesmo ele estando um lado mais curto do que o outro. Eu vou passar, assim, por dentro. Os dois fios por dentro aqui da minha pérola oito. Tá? Então, uma pérola oito de cada lado. Ó, sem segredo. Ó. Então, passei desse lado. E a mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado também. Desses dois fios aqui. Ó. Então, passei também desse outro lado. Acostei aqui. Agora, aqui, novamente, eu vou trazer os dois fios. Agora, gente. Aqui, eu vou trazer os dois fios da base aqui no meio. Pra gente cruzar por dentro de mais uma número oito. Ó. Daí, o que que eu fiz aqui? Eu troquei os fios. Agora, eu peguei os... Esses dois fios aqui da base. É o fio menor. É o fio mais pequeno, tá? Porque agora, a gente vai trabalhar com os dois da lateral maiores. E esse daqui vai ficar no meio. Por quê? Porque senão, não vai dar os fios, tá, gente? Então, a gente faz essa troca aí. Pros dois lados do fio ficarem aí do mesmo tamanho. E agora, vem aqui, ó. Pra cruzar, ó. Com os dois fios do meio menores. Tá? Mais pequeno. Eu vou cruzar por dentro aqui dessa pérola da número oito. Levando um pra lá e outro pra cá. Formando a nossa cabecinha de Mickey, tá? Ó. Então, puxei. A pérola da número oito é mais fácil pra gente cruzar. Certo? E vou fechar a minha segunda cabecinha do Mickey aqui do meio. Dessa forma aqui, ó. Puxando os dois fios, né? Que é esse menor do meio. Ó. E vai ficar assim mais uma cabecinha de Mickey. Que é a que vai ficar centralizada no meio da nossa pulseira. Agora sim, a gente vai separar novamente os dois fios da lateral. E trabalhar com esses dois fios. Certo? Então, igual eu falei pra vocês. A gente vai trabalhar com a parte menor do fio. Onde a gente cruzou. Tá? A gente vai deixar assim no meio. Que vai ser a nossa base. Certo? Então, os fios maiores vai ficar para a lateral. Então, vai ficar assim. Certo? E agora aqui, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Nosso macramê desses dois ladinhos. A gente vai repetir a mesma coisa aqui também, tá? Sem segredo. Então, eu inicio. Vou deixar essas duas partes aqui. E essa parte menor vai ser a base. Onde eu vou ficar segurando. E vou trabalhar com a parte maior. Que vai ser a parte de fora do nosso trabalho aí, tá? Então, é a parte de fora. Eu inicio sempre por cima, tá? Fio jogando por cima. Passo por debaixo aqui do elo. E vou puxar, tá? E agora por baixo. Sempre intercalando os lados. Tinha feito por cima. Agora aqui, novamente, por baixo. Então, por baixo desse fio. Passo por baixo. E aqui, novamente, passo... Joga aqui por cima do elo. E já sai por debaixo dele aqui também. E vou puxar a minha pontinha. Aqui, novamente, repetindo. Lembrando que lá em cima a gente sempre puxa bem aí os fios, tá? Pra ficar bem apertadinho. Agora aqui, novamente, eu vou passar por cima. Passei, ó. Joguei o fio por cima. Agora eu vou passar por debaixo dele. Novamente. Sai por dentro desse elo. Certo? E vou puxar. Agora aqui por baixo. Só mais essa vez com vocês. Por baixo do fio. Depois, joga por cima dele novamente. E já sai aqui, ó. Por debaixo desse elo. E vou... E vou puxar. Ó. Então, já iniciei meu macramê. Eu vou fazer o mesmo tamanho que eu fiz aqui, ó. De dois e meio centímetros. Ou então, oito pontinhos, tá? Eu vou fazer o mesmo tamanho aqui também. Então, eu vou adiantar tanto esse lado, quanto esse outro lado aqui. Porque o vídeo já está ficando muito longo. Ó, gente. Então, já voltei aqui. Já adiantei também, ó. Os dois lados. Fazendo novamente o macramê, ó. Dos dois ladinhos. Igual a gente tinha feito aqui. Eu fiz aqui novamente. Ficando assim, dessa forma, tá? E agora a gente vai finalizar aqui com a última cabecinha de Mickey. Então, a gente iniciou com a pérola número cinco aqui. E vamos finalizar com a pérola número cinco aqui também. Fazendo a nossa última cabecinha de Mickey. Então, eu já peguei aqui as quatro pérolas, né? Da número cinco. Com esses dois fios do meio, a gente vai cruzar por dentro dessa pérola, tá? Então, primeiramente, eu já passo um lado por dentro dela. Tá? Cruzando os fios. Então, ó. Faço isso daqui. E depois eu vou vir com a outra pontinha, assim, ó. De encontro. Então, passei, ó. Jogando pra lá, dessa forma. E com essa pontinha desse lado, eu venho, assim. Passando novamente por dentro dela. De encontro. Tá? Sem segredo. Faço isso daqui pra abrir mais aqui a aberturinha dela. Ó. E eu vou jogar pra lá. Já estamos quase finalizando aí. Agora é só fazer a nossa... A outra parte aí do nosso macramê, né? Na lateral. E finalizar aí com a nossa regulagem. Então, eu cruzei os fios. Agora, eu vou levar essa pérola número cinco até lá. Encostar aqui, ó. No meu macramê. Encostou aqui. Agora aqui, eu vou passar uma pérola da número cinco em cada lado aqui do meu fio. Então, eu vou passar por dentro desses dois fios da lateral. Ó, gente. Então, passei as duas pérolas por dentro dos dois fios. E vou chegar até o final lá do meu trabalho. Tá, ó. Deixa bem encostadinha aqui, bem certinho. Agora, aqui novamente, eu vou vir com os dois fios aqui do meio pra mim cruzar, tá? Então, separei aqui os dois fios do meio pra gente poder cruzar. Deixa eu ver se o fio aqui tá do lado certo. E eu vou vir aqui com a última pérola da número cinco e formar a minha cabecinha de Mickey. Então, primeiramente, passo uma ponta e depois a outra aí pra gente cruzar. Ó, passo uma e venho com a outra aqui. Ó, então, cruzei um fio pra lá, outro pra cá dessa forma e vou levar até o final do meu trabalho. Tá? Ó, então, levei aqui até o finalzinho lá do meu trabalho. Agora, a gente vai finalizar fazendo, então, o macramê agora aqui, tá? Então, agora eu vou centralizar as duas pontas aqui do meio, tá? Dessa forma aqui. E aí, a gente vai fazer o nosso macramê. Então, o mesmo tanto que eu fiz, eu iniciei o macramê aqui desse lado, a gente vai fazer aqui também. Com aproximadamente três centímetros pra ficar os dois lados do mesmo tamanho. Deixa eu só colar agora o meu durex aqui na mesa novamente, ó. Agora, aqui eu vou colar de novo pra gente trabalhar fazendo o nosso macramê. E agora aqui, ó, vou iniciar aqui do meu lado esquerdo fazendo ela assim, ó. Jogando essa ponta aqui por cima dessas duas da base. Com a ponta do meu lado direito, eu jogo por cima dessa daqui. Passo lá embaixo por debaixo aqui, ó, dessa cruzinha de todos os fios até sair por dentro desse ela aqui também. E vou puxar as duas pontinhas bem rente aí a minha pérola, tá? E a mesma coisa agora aqui desse outro lado. Faço aqui desse lado o meu elo, do meu lado direito. Com essa ponta do lado esquerdo, eu jogo por cima dessa. Passando aqui embaixo por debaixo de todos os fios até sair por dentro desse elo. Sempre intercalando os lados do elo, certo? Agora, o meu elo do lado esquerdo e assim por diante, ó. Com essa ponta, eu jogo por cima dessa. Passando aqui embaixo dos fios. Saio aqui por dentro desse elo. Vou puxar as duas pontinhas. Pela última vez, o elo desse lado aqui. Passo a minha ponta aqui por cima dessa. E já passo lá embaixo por debaixo de todos os fios até sair por dentro desse elo. Aqui eu vou adiantar, tá? O processo é sempre o mesmo. Sempre intercalando os lados do elo. Eu vou fazer até, igual eu falei pra vocês, dar o mesmo tamanho daqui. Então, três centímetros. Ó, gente. Então, voltei aqui, tá? Finalizei, então, o nosso macramê desse outro lado, ó. Deixa eu medir aqui junto com vocês. Ó, tá vendo? Três centímetros daqui também, ó. Tá? E agora, essas duas pontas que a gente estava fazendo o macramê, a gente vai cortar e selar, tá bom? Então, eu vou tirar aqui da minha mesa. E eu vou cortar essas duas pontinhas e selar. Então, faço dessa forma aqui, ó. Corto aqui e deixo somente uma pontinha. Ó. E agora, eu venho com o meu isqueiro e eu vou selar. Ó. Eu vou selando e depois eu faço isso, ó. Tô batidinhas colando um fio no outro. A mesma coisa eu vou fazer aqui desse outro lado aqui também. Deixa eu até tirar aqui da mesa. E aí, eu vou fazer aqui desse outro lado a mesma coisinha aqui também. Deixa bem apertadinho. Corto, deixo só uma pontinha. E vou selar. Então, batidinhas. Agora aqui, eu vou fazer a mesma coisa aqui onde a gente iniciou lá atrás, tá vendo? Onde a gente iniciou o macramê lá no início. Então, essas duas pontinhas das laterais, eu vou fazer aqui a mesma coisa também. Cortar e selar. Ó, gente. Então, cortei e selei aqui também as duas pontinhas, ficando a mesma coisa, certo? Agora, a parte da nossa pulseira está pronta. Agora, a gente vai fazer a parte da nossa regulagem. Então, pra fazer a parte da nossa regulagem, vocês podem ver que em um dos lados aí da minha pulseira sobrou muito fio. A gente vai tirar um pedaço pra gente fazer a regulagem daqui, tá bom? Então, eu vou dobrar assim ao meio e vou igualar aqui as duas pontinhas da nossa pulseira, tá? Que é onde vai ficar a nossa regulagem. Então, aqui, ó. Só vou igualar aqui pra mim cortar os fios. A parte que ficou maior, a gente vai cortar essas duas pontinhas aqui, ó. Deixando todas as pontinhas por igual. Tá? E daí, aqui, eu vou dobrar assim ao meio, tá? As duas pontinhas assim, ó. Eu vou dobrar assim, ó. De uma do ladinho da outra, dessa forma. Eu vou colar aqui na mesa pra gente já iniciar a nossa regulagem. Vou colocar um durex aqui e aqui. Ó, gente. Então, eu colei assim, ó. Todas as pontinhas, uma do ladinho da outra. Vou vir aqui com um pedaço lá que eu falei pra vocês que sobrou lá da nossa pulseira que a gente cortou. O pedaço maior, eu inicio selando as pontas antes de fazer a nossa regulagem, nosso macrameio. Ó, então, vem aqui, tá? Com um pedaço do meu fio, passa aqui por debaixo. Ou então, vocês podem tá cortando um pedaço com aproximadamente de 30 a 40 centímetros pra tá fazendo aí a nossa regulagem. Então, eu passei aqui uma ponta por debaixo de todos os fios lá embaixo, eu vou igualar as duas pontinhas lá em cima. Certo? Ó, igualo. Inicio meu macrameio aqui, ó, do meu lado esquerdo, ó. Fazendo assim, ó. Meu elo do meu lado esquerdo, ó. Dessa forma, eu jogo esse fio por cima desse, deixando um elo aqui, ó, desse lado. Certo? Com essa ponta do meu lado direito, eu jogo por cima dessa, já passo aqui, ó. Embaixo de todos os fios até sair por dentro do meu elo lá do outro lado. Ó, tá vendo? Saí aqui, ó, por dentro aqui desse elo aqui que eu falei pra vocês. E agora aqui é só puxar as duas pontinhas. Agora aqui, intercalando o elo. Igual a gente fez o macrameio da nossa pulseira, a gente tá fazendo a nossa regulagem também. Agora aqui do meu lado direito, é onde eu faço o elo. Jogando esse fio por cima desse, dessa forma aqui. Com a ponta do meu lado esquerdo, eu jogo por cima dessa. Passa aqui, ó, por debaixo de todos os fios pra mim sair aqui por dentro desse elo. Tá bom? Sem segredo, ó. Deixa eu tentar passar aqui, porque o fio tá bem coladinho. Ó, saí aqui por dentro do elo onde eu falei pra vocês. E agora aqui, ó, só vou puxar as duas pontinhas dos dois lados. Tá bom, ó? Só tô puxando aqui agora. E agora aqui, meu elo do meu lado. Aqui novamente, do meu lado esquerdo. Faço isso daqui. Com a ponta do meu lado direito, eu jogo por cima dessa. Passo lá embaixo, por debaixo aqui, ó. De todos os fios até sair por dentro aqui desse elo aqui novamente. Tá? Então, aqui eu vou fazer mais ou menos até dar quatro elos para cada lado. Tá? Sempre intercalando os lados do elo. Eu vou dar até dar... Vou fazer até dar quatro nozinhos, mais ou menos. Ó, gente. Então, fiz os quatro nozinhos, ó. Conta assim. Um, dois, três e quatro relevinhos para cada lado. Tá? Dessa forma. Essas duas pontinhas que a gente estava trabalhando, agora aqui é só cortar e selar. Tá bom? Dar um acabamento aqui, ó. Corto, deixando só uma pontinha e vou selar. Derretei o fio, aí eu dou batidinhas colando um fio no outro e a mesma coisa aqui também. Tá? Ó, cortei. Ficou uma pontinha. A gente vai... Opa, queimou meu dedo. A gente vai selar. E agora aqui, tiro aqui o meu durex. E agora aqui, para a gente já finalizar, se vocês quiserem passar uma pérola da número cinco em cada lado aí da sua pontinha, eu vou colocar aqui uma pérola número cinco de cada lado. E depois eu vou dar um nozinho. Ó, gente, então, passei aqui já para adiantar o processo, uma pérola número cinco por dentro de cada lado aí dos meus fios, dessa forma. Agora aqui, eu só vou igualar as duas pontinhas para a gente dar um nozinho final, tá? Então, ó, trago a minha regulagem, eu puxei até o finalzinho. E aqui, se eu achar que essas pontas estão muito grandes e ficou desigual, a gente vai cortar aí mais uma vez, tá? Então, eu gosto onde eu selei aqui, eu vou cortar. Deixar o menos curtinho possível, tá? Para ficar mais delicadinho. Ó, então, eu corto aqui. E daí, eu vou dar um nozinho em cada pontinha, tá? Um nozinho simples, só uma laçada mesmo. Passo aqui por dentro do meu elo. E vou dar os meus nozinhos. Deixo só uma pontinhazinha mesmo para a gente poder selar. Ó, então, deixo aqui uma pontinha, vou vir com o meu isqueiro e vou selar para dar o acabamento. Ó, passo isso daqui. Certo? E vou fazer a mesma coisa no outro lado também, ó. Ficou assim. Agora, esse lado, a mesma coisa aqui também. Ó, gente. Então, fiz a mesma coisa do outro lado. Então, as duas pontinhas ficou aí com esse acabamento, tá? Ó, deixa eu só mostrar a nossa regulagem. Você puxa aqui para abrir a sua pulseira. E puxa aqui as duas pontinhas para estar regulando aí no seu braço. E olha, gente, a delicadeza que ficou a nossa pulseira e o nosso macrame. Olha isso, que lindo. Ai, eu amei aí essa pulseira. Usem e abuso da imaginação de vocês. Vocês podem fazer aí com outras cores de fio de seda também, outras cores de pérolas, tá? E você regula assim, igual eu falei para vocês, tá? Com essa regulagem aqui embaixo. Tanto que aqui eu fiz um pouco menor ainda do meu braço, porque ela pode servir também como uma pulseira infantil, para criança, tá bom? Olha isso, que perfeição que ficou. Ai, gente, estou apaixonada. Olha isso. Olha isso, como que fica no braço. Certo? Então, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau.